Tá na Plus o primeiro, né? Pois é. Por isso que eu disse que tenho. É da Plus, então, que veio. Metal. Oh, louco! Oh, louco! Olha aí, Will! Eita, bigorna! Nossa, velho! Galera, é um pré-alpha, hein? Rapaz! Primeira pessoa! Rapaz, do nada! Galera, pré-alpha, tá? A versão final tende a ser muito melhor ainda. Ah lá, mano! Que legal os caras mostram assim! Que legal, cara! Que legal! Que legal! Will, vai pirar no stealth desse game, né? Que legal, cara! Você eu não esperava mesmo, cara! Nem pré-alpha! Mano, olha isso aqui como é que tá, mano! Caraca, isso aqui vai ser lindo demais, mano! Rapaz, do... Rapaz, do... Ué, o estilão! Nossa, galera! Isso vai ser lindo demais, galera! vai ser muito legal. Mano, olha os cenários. E o boneco tá bonito demais, velho. E o boneco tá bonito demais. Caraca. Galera, isso é uma pré-alpha, velho. Eles têm muito, tipo, muito o que melhorar ainda em textura, em iluminação, no próprio movimentação do boneco. E olha como já tá bonito, velho. Interessante, viu? Interessantão.